Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Ufa! Nossa, chegou ela! O que foi? Olha o pessoal aí em cima, o que foi? É sexta-feira, chegou, até que fim! Puxa vida, que semana, né? Eu não sei como que são aí os dias de vocês, mas os meus dias, eles voam, passam rápido, né? Essa semana, inclusive, nós estivemos aí percorrendo o bairro Cruzeiro do Sul, aliás, aliás, veja só, Toda semana, é uma novidade aqui no nosso programa, toda semana, nós vamos estar percorrendo um bairro da nossa cidade. Vamos pegar de segunda até sexta-feira, vamos estar naquele determinado bairro, tá bom? Então, essa semana, nós estivemos no Cruzeiro do Sul. Problema de saúde, problema das estradas, das manutenções, transporte público. Olha, não é fácil, hein? Pessoal que mora aí nas áreas de chácara, não é fácil, hein? Transporte, segurança e boas condições nas estradas, né? É só isso, o básico. E o básico, a prefeitura não dá o respaldo, né? É impressionante o negócio desse, né? Eu sempre coloco aqui que o prefeito, ele poderia morar, né, numa dessas chacras e viver, passar o que o povo está passando. É impressionante. Mostramos aqui ontem o caso lá das escolas, né, do transporte escolar no bairro do Sapezeiro, onde o ônibus, né, não conseguiu nem ir buscar a criançada lá embaixo, na estrada dos Godóis, porque as estradas, em péssimas condições de rodagem aí dos veículos. E é culpa de quem? Tem um culpado, pra tudo se tem um culpado, né? Mas você pode nos ajudar aqui enviando vídeos, enviando a sua sugestão de reportagem para este número aqui, ó, 997-82-4426. 997-82-4426. Acorda, prefeitura de Santa Bárbara do Oeste! Vamos acordar! Vamos atender o nosso povo, o povo que clama! Mas eu tenho certeza... Olha, eu tenho certeza... Vem comigo aqui, ó, tá? Vem que eu quero... Tenho certeza... Você que faz vista grossa, tenho certeza que dá... Esse ano mesmo, né? Esse ano mesmo é ano de eleição, né? Daqui a três anos tem eleições municipais. Eu tenho... Olha, sem medo de errar, sem medo de errar, eu tenho certeza absoluta... Nunca tive tanta certeza na minha vida que essas estradas que a gente mostrou aí, estamos mostrando nas áreas rurais aqui de Santa Bárbara, as péssimas condições, eu tenho certeza que aquele candidato... Lembra que lá ele vai passar aí, vai pedir seu voto, ele vai... Aí ele dá um jeito de deixar a estrada bonita, viu? É, ano, época de eleição, é tudo igual, né? Aí, tá fazendo, tá vendo? Mas não adianta aparecer só na época de eleição, não, viu? O povo tá de olho, ainda mais com internet aí. Olha, vamos colocar, colocou o zap, né? Então, olha, você vai se inscrever aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, ative o sininho e participe. Grave aí um vídeo, 30 segundos, 1 minuto, na horizontal assim, tá bom? Você manda aí pra gente, manda pro Nelson Araújo. Vamos falar da vacinação da Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, vamos falar aqui da vacinação, porque Santa Bárbara aplicou aí 300... Deixa eu ver, é isso mesmo. 369.415 doses da Covid-19, desde a campanha do início aí, da campanha pra vacinação contra a Covid. Então, veja só, foram 150.893 pessoas acima de 12 anos imunizadas com a primeira dose e 5.386 com a dose única, totalizando 93,4% dessa faixa etária com ao menos uma dose recebida, né? Um balanço divulgado nesta semana pela Prefeitura, pelo município barbarense. Houve ainda 142.313 pessoas imunizadas com a segunda dose e 65.829 com a dose adicional. Então, no momento, 88,3% das pessoas acima de 12 anos já estão com o esquema vacinal completo, tá? Segunda dose e dose única. O município vacinou ainda 4.994 crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades, né? Então, o balanço que a gente faz aqui é da vacinação em Santa Bárbara do Oeste e quero lembrar você que a vacinação para as crianças, pode voltar para mim, a vacinação para as crianças, elas estão sendo feitas na UBS da Vila Linópolis, tá? Na UBS da Vila Linópolis, aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste, na UBS também lá do bairro Cidade Nova, ok? Então, tá aí, tá? E lá também na UBS do Santa Rita, tá? Então, vamos que vamos, né? Vacina-se aí, meu pô. Vamos vacinar. Vacinar a criançada. Tem gente que tá meio cismada ainda. Ah, vou vacinar meu filho, não sei se eu vou, mas vai sim. Porque a vacina é o ponto de equilíbrio, né? É, graças a Deus o número de UTIs, a pessoa tem gente que tá pegando. A Covid você vai pegar mesmo, mas tem gente que, graças a Deus, em virtude da vacina, é, não tá sendo preciso o uso de UTI, né? Das enfermarias, né? É, tivemos aí um aumento, um salto muito grande aqui. Aliás, nos últimos seis meses, viu, Laércio? Nos últimos seis meses, o salto desse mês de janeiro que passou agora foi o maior. Foi um pico que tinha de gente com Covid, mas isso foi resultado do quê? Das festas e final de ano, né? Vamos pra praia, vamos lá, vamos passear, vamos tomar, vamos bronzear. Isso, vamos lá, vamos refrescar a cabeça, né? Tomar um banho de mar. Olha, não é o momento de você ficar em aglomerações, não. É se cuidar, viu? Higienização, álcool em gel na mão, água e sabão, máscara e distanciamento social, que é preciso, que é necessário. Se não, sabe o que vai acontecer? Aí vão querer fechar o comércio, que não tem nada a ver. Vão querer aí, é, né? Ah, a criançada tem que ficar em casa, não vai ter aula. Vão fazer isso. Você acha que isso é justo? Né? A educação do país já é o Deus nos acuda. Agora, em casa, as crianças, online, remotamente, me desculpe, mas elas não aprendem como se estivessem aprendendo dentro da sala de aula, não. Pode ter certeza disso. Sem falar que tem muita criança aí que já está com, né, precisando passar por um tratamento psicológico, porque já não vê a hora de voltar para a escola, já não via a hora, né? Então, e sem falar da alimentação, gente, sem falar da violência dentro de casa, que tem aumentado aí. É isso dentro de casa, isso mesmo. Ou seja, da classe, desde a classe A até a C. Olha, vamos falar de saúde. Olha, a... Ah, é! A operação, a operação, deixa eu ver aqui. A operação fake, é isso? Hã? Ah, tá, então vamos falar primeiro aqui das... De novo, de novo. Mas não resolveu esse problema? Nós recebemos algumas denúncias aqui, atenção, recebemos algumas denúncias aqui sobre salários atrasados das auxiliares de limpeza. As meninas que trabalham nos Prontos Socorros, Edson Mano e Afonso Ramos, estão de novo, né, falando, argumentando, de que os seus salários não estão vindo em dia, não estão pagando o salário. Ah, a empresa... Qual que é o nome da... Olha lá o nome da empresa, olha lá. Órbita Multiwork, né? Essa empresa não está pagando pontualmente os ordenados dessas mulheres. Essas algumas já foram dispensadas, aliás, falta aí fazer o acerto de algumas delas, a maioria, e agora houve uma nova contratação de uma nova remessa de profissionais, de auxiliares de limpeza. E a empresa não está pagando. Segundo a Prefeitura, a Prefeitura respondeu alguns requerimentos de vereadores aqui, de Santa Bárbara. A Prefeitura disse que está fazendo repasse, tudo certinho, bonitinho, para essa empresa. Para onde está indo o dinheiro, meu povo? É o dinheiro do povo que não está pagando os trabalhadores. É o dinheiro do povo que essa empresa está fazendo o quê? Por que está atrasando aí? Viu? Tem que ir para o Ministério do Trabalho, o Ministério Público. Eu vou pedir até para o pessoal ver aí, a nossa produção. Se eu não me engano, o contrato com essa empresa vai até agora março de 2022. Essa empresa tem que sair daí. Isso é crime de estelionato. Claro, a pessoa trabalha, dá lá os 30 dias, e a empresa não paga o seu salário, isso aí é praticamente, visivelmente, já está aí, é uma prática de estelionato. Contrata-se as pessoas e não pagam. É o quê? Isso é crime. Isso tem que ser punido, essa empresa aí. Essa empresa tem que abandonar o barco. A Prefeitura tem que romper o contrato com essa empresa porque ela não está honrando com os trabalhadores. Ainda mais essas mulheres guerreiras do setor de limpeza. num momento como esse de pandemia, que estamos necessitando de limpeza, higienização dentro dos prontos-socorros. Vamos ficar de olho nessa situação, hein? Vamos ficar de olho. Empresa Orbita Multiwork, é isso, né? Prefeitura, toma, toma. Fique atento. Olha lá, olha lá, olha lá. Mostra aí, isso, a Orbita Multiwork, isso, essa daí, essa empresa. Né? Pelo amor de Deus, hein? O povo sofre, hein? O trabalhador sofre. É, ué? Pio, algo errado está acontecendo. Isso aí, é isso. Já está, já visivelmente, mostrando que algo errado está ocorrendo. Se a Prefeitura está fazendo repasse, por que não está pagando os funcionários aí? Né? Olha, vamos lá falar da Operação Fake, né? Olha, o caminhoneiro de Santa Bárbara do Oeste, é esse caso aí, né, o Laércio? O caminhoneiro de Santa Bárbara do Oeste, que é alvo de investigação em desvio de cargas aqui na nossa região. Aliás, a Polícia Civil já está investigando essa situação. Um caminhoneiro é suspeito de integrar uma quadrilha que desviava grande quantidade de cargas. Ele foi alvo da Operação Fake, deflagrada no início da semana pela Delegacia de Investigações Gerais de Barretos. Também foram alvos da ação 14 cidades do Paraná, além do município do Ceará e outro no Maranhão. De acordo com o delegado Rafael Faria, Domingos, da DIG de Barretos, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em direitos relacionados ao caminhoneiro de Santa Bárbara, hein? O celular dele foi apreendido e será objeto de investigação para confirmar ou descartar a participação nele nesse esquema aí, explicou a Polícia Civil, lá de Barretos. Está sendo investigado, hein? Operação Fake! Olha aí a Polícia Civil! E quando tem Polícia Civil na área, é porque o bicho está pegando, hein? Olha um acidente que... Esse rapaz, ele nasceu de novo, né? Esse rapaz, ele pode agradecer a Deus porque ele nasceu de novo. É o filho de um vereador, né? É o filho de um vereador aqui da cidade. Não, não é o meu. O meu não dirige ainda. É o meu não pilota. Ele ia entrar na garagem, alguém lá no portão acenou. Não, você pode vir. Não sei se era mãe dele, não sei quem que era, né? Se esposa. Mas ele ia entrando e aí o que aconteceu? Um carro veio e deu de ir. Foi de lado, ele voou. Quase uns 200 metros. E o que aconteceu com ele? Absolutamente nada. A moto ficou destruída. Veja aí, ó. Vamos lá, imagens agora. Essa é a principal avenida aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha lá, ó. Nesse momento, é um Fit Uno, né? Um senhor de idade. Olha, aí você percebe que ele não consegue... Olha lá, o senhorzinho de branco dentro do carro. Ele fica nervoso, não consegue sair de dentro do carro. Pode ter sido que ele ficou preso também ali no cinto de segurança. Olha só, jogou o rapaz! Pelo amor de Deus! Olha só! Olha, cenas impressionantes aqui no jornal da TV SB Notícias. Como eu estava dizendo, a principal avenida ali do Planalto do Sol, Avenida Tenente João Benedito Caetano, né? Os familiares, olha, pessoas ali. O rapaz de preto quem é? Está andando ali tranquilamente, parece que está fazendo uso do celular, está chamando resgate, algo assim parecido. Olha aí, imagens que estão circulando na internet. Enviaram aqui para o jornal da TV SB Notícias. Imagens impressionantes. Olha, a moto praticamente acabou com a moto do rapaz, hein? A moto acabou completamente com a moto dele, né? Ora aí. Mas ele sobreviveu. E sabe o que aconteceu com ele? Nada, né? Saiu ileso dessa. Esse nasceu de novo, viu? Filho do vereador Isaac Motorista, né? O filho do vereador Isaac Motorista. Acabou o jornal? Acabou? Acabou já? Já foram as notícias? Mas é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido o nosso programa. É uma agilidade. É a nossa produção. O pessoal ficou impressionado com essas imagens aí, né? No final do programa. Essa moto. Você vê o rapaz. O rapaz, ele... É de arrepiar, né? O negócio foi... Acidente de moto eu já vi muitos por aí. Mas esse aí eu achei que ele tinha até fraturado algum membro aí. Uma perna, um braço. Mas não aconteceu absolutamente nada. Ainda bem. Ainda bem. É que o santo dele é forte demais. A moto não teve jeito. Mas obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. Boa sexta-feira. Bom sábado. Bom domingo. Bom fim de semana. Aproveite o seu final de semana para ficar aí com a sua família, curtir aí a sua vida, né? Você pode estar enviando aqui as denúncias para o nosso jornal, para a nossa redação. Mesmo no final de semana, 997-82-4426. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado pela audiência de toda semana. Todos os dias nós fazemos aqui um programa com todo o cuidado, com muito carinho para você que está aí nos assistindo, tá bom? Obrigado a você que nos acompanha, os nossos seguidores aqui, né? Seguidores do Bíblio Saraújo. A gente vai no mercado e o Laércio, o pessoal fala assim, ô, você não é um rapaz da TV? Você não é um rapaz da TV? Estava até comentando agora com o Laércio, eu estava hoje pela manhã, que antes de vir para a rádio, antes de vir para a TV, a gente faz aí, tem que, né? Esticar o esqueleto, não é isso? Fazer um exercício físico e tal. Eu estava acompanhando lá o apresentador Joel, né? Que é o filho do Luiz da Atena. O Joel é impressionante, ele tem uma apresentação, o rapaz, o menino tem futuro, viu? É, parabéns aí, vai chegar a ele essa mensagem, porque o nosso jornal chega, né? E atravessa fronteiras pela internet. Parabéns, Joel, pelo seu trabalho aí em frente da TV Bandeirantes, né? É do Paraná, né? Mas ele está pela manhã na Bandeirantes de São Paulo também. Fiquem com Deus! Mexeu com você, mexeu comigo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho